Pessoal, estou aqui com a furadeira no jeito para fazer o serviço de desbastar aqui as molinhas lá do banco para tirar a ferrugem, para limpar e tal. Ele até que vai, mas como você percebe é bem estável, não compensa. O que eu fiz? Já estou desmontando aqui essas molas, tirando, porque eu acho que é bem mais prático. Pegar elas soltas e fazer o desbaste que tiver que fazer, do que com elas montadas. Aquela é muito fininha, não é muito boa para... E desmontar é fácil. Se você puxar... E aí eu vou separar e eu vou pegar elas de jeito aí. Seja com a lixa manual também, porque não tem necessidade. Tem hora que a gente quer usar a ferramenta e tal, e o melhor é na mão mesmo. Depende do caso, né? O negócio do detalhe é guardar esses ganchinhos, não pode perder nenhum, tá? Aqui mais um. Tem que ser organizado, mas é possível. Você desmonta, depois você monta ele, né? Aí, pronto. Vou desmontando. Quase isso aí. E depois que eu tirar isso aqui inteiro vai ser bem mais fácil. Pega a mão de sofrer. Tem hora que a gente não pode ser teimoso, entendeu? Vou usar a melhor estratégia para cada caso. Aí, ó. Então, no canal aí, essa série vai ser bem completa. Sobre banco, tapeçaria de opala. Fiz uns orçamentos aí de materiais. Vocês vão conferir. Vamos ver que vai vir bastante coisa legal aí. É isso aí. Tem uns fechos aqui. Acho que vai ser um pouco mais difícil de tirar. Mas como ela está mais fixa, talvez eu vou conseguir mexer sem desmontar. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Vou pausar. Depois eu mostro a continuidade. Valeu.